Eu vou mudar a minha vida, eu só quero amar você Já estou farto de brigas, não te quero ver sofrer Você não merece que eu te trato assim Eu sou feliz a teu lado, estou apaixonado, não quero ver-te por ti Tu és o meu amor, amor da minha vida Te amo mulher querida, dona do meu coração Eu vou sempre te amar, te amar a vida inteira Não vou fazer você mais chorar, minha princesa Eu vou mudar a minha vida, eu só quero amar você Já estou farto de brigas, não te quero ver sofrer Você não merece que eu te trate assim Eu sou feliz a teu lado, estou apaixonado, não quero ver-te por ti Tu és o meu amor, amor da minha vida Te amo mulher querida, dona do meu coração Eu vou sempre te amar, eu vou sempre te amar, te amar a vida inteira Eu vou sempre te amar, te amar a vida inteira Não vou fazer você mais chorar, minha princesa 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 Não vou fazer você mais chorar, minha princesa